Nós estamos abrindo esse bloco aqui comemorando junto com o Instituto Life de Medicina, a inauguração do novo espaço aqui na Anacosta, no meu 77, o espaço foi reformado, em um espaço que tinha muita expectativa em torno dessa inauguração, está com o Jorge Tadeu, nosso querido amigo Jorge Tadeu, com o Roberto Góes, eles que estão aqui hoje realizando parte de um projeto, de um sonho, porque muita coisa está por vir ainda, né Jorge? Exatamente, boa noite, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Para nós aqui é um passo, eu tenho falado muito para todos os colaboradores que isso aqui é o passo interno, com foco na comunidade, com foco no grupo, na home life, no grupo life como uma empresa empreendedora, a gente decidiu ser uma empresa local para exaltar o local onde nós nascemos e a gente quer que aqui seja um local de primeiro mundo. Roberto, me diga como é que foi esse processo durante o período de obras, né, que é um período sempre conturbado, complicado, vocês contaram aí com o trabalho, né, do Dejair e do Tiago, que já é um trabalho conhecido, que você já tem essa parceria realizada com eles há algum tempo, mas é sempre uma expectativa, né, me parece que todo o quadro de colaboradores sempre não é querendo que a coisa aconteça o mais rápido possível. Não, realmente a obra foi colocada na mão do Dejair, que é um parceiro e amigo nosso, tá? Desde que começou, né? Desde que começou, todas as obras da home life, até nas nossas casas, ele que faz. E a visão da home life realmente é isso, uma visão empreendedora, investir e gerar, gerar empregos. Nós estamos crescendo e estamos gerando emprego, estamos gerando renda na nossa região, eu acho que isso é muito importante. E não estão ampliando só no espaço físico, de fato estão ampliando o quadro de colaboradores. Eu quero contar rapidamente, né, a história da home life, que é de setembro de 2006. Nós recentemente estivemos comemorando cinco anos de empresa e de muito sucesso. E já naquela ocasião, no Tênis Clube, o Jorge anunciava, né, que de home life, que é uma empresa especificamente de home care, estaria ampliando com a Sweet Life, que é uma empresa de cuidadores, e também com a Clínica do Sono, né? Me explica como é que vai ser, como é que está sendo utilizado esse espaço, esse imóvel, Jorge, para a instalação e implementação do Instituto Life de Medicina. Então, hoje a gente redimensionou a empresa para trabalhar com a maior eficiência operacional possível. Então, houve um enfoque muito grande na farmácia, nas áreas para treinamento, capacitação de novos colaboradores. Nós temos uma sala específica para a equipe de enfermagem, uma sala específica para o financeiro, e a empresa de cuidador, ela está dentro desse ambiente, numa sala também específica para ela, porque a nossa ideia é que a Sweet Life seja uma empresa de cuidadores para pessoas de qualquer idade, e que por trás daquilo tem a retaguarda, tem o suporte de uma empresa de home care, que sabe cuidar de emergência no domicílio, que sabe resolver qualquer problema de uma pessoa, de um cliente, com eficiência e com eficácia. Por isso que a gente deixou esse slogan do estar junto quando a pessoa mais precisa. Mas a gente já vê, né, Roberto, hoje, uma qualidade de vida melhorada. Nessas pessoas que alcançaram 60, 70 anos, a gente já percebe que há, até na nossa região mesmo, muitas pessoas muito ativas, que praticam esporte, que desenvolvem atividades, que realizam oficinas, artesanato, teatro, dança, enfim. E parece que há um movimento muito forte nesse sentido. É perfeito, mas que nem o doutor estava falando, doutor Jorge, a demanda da nossa região, ela está trazendo um público diferente. E esse público clama por esse tipo de serviço, esse tipo de serviço que a Sweet Life presta, em São Paulo já é uma coisa mais como rotineira. Então, nós estamos querendo trazer e trazer a nossa região para esse patamar de crescimento que a gente está tentando buscar. E eu acho que vai ser um sucesso, com certeza. Jorge, agora, como médico, os profissionais da sua área, eles têm se aprofundado nessa questão de saber exatamente aquele caso em que é mais indicado o tratamento de home care. Hoje em dia, o profissional de medicina, até a pedido do plano de saúde, se preocupa em saber essa adaptabilidade, a que tipo de patologia ele mais deve sugerir esse tratamento? Sem dúvida, sem dúvida. Notadamente, aqui na Baixada Cientista, a gente percebe uma curva de aprendizagem extremamente satisfatória dos médicos da nossa região. Esse final de semana nós fizemos isso. Uma senhora de 97 anos, ela se encontrava desidratada na casa. O médico nos ligou, eram umas 7 horas da noite, e falou, olha, Jorge, se a gente entrar com uma intervenção agora, ela vai internar para tomar soro. A gente foi para a casa da paciente, hidratou ela no final de semana inteiro. Segunda-feira ela estava acordada, conversando. Então, isso é um avanço de quem? Na medicina domiciliar? Não, a medicina domiciliar já faz isso há muitos anos. Mas da percepção do médico de que a medicina domiciliar faz isso. Olha só, deixa eu só colocar no ar aqui. Já que o Jorge não pode estar próximo da família o tempo todo, porque trabalha muito, porque se dedica muito à empresa. Tem aí, evidentemente, na nova sala do Jorge aqui, já nesse novo espaço, um painel belíssimo do Pedrinho. E também da Lavínia, né? Claro, que está com 6 meses aí. 4 meses, olha só a Lavínia. Em breve, seguramente, o Jorge vai estar compondo também um quadro tão bonito quanto esse do Pedrinho, que, aliás, é tua cópia, né, Jorge? Parabéns, obrigado. Vou falar novamente com o meu amigo aqui, Jorge Luiz Arco Verde, que é cliente da Home Life, agora do Instituto da Filmedicina, não é? E que está sempre prestigiando e acompanhando o crescimento do grupo, né? E que bom, né, saber que eles estão agregando novos serviços e que estão ampliando aí o seu leque de atuação. É, a Home Life já é parceiro nosso há 3 anos e meio, mais ou menos, e tem nos dado um amparo grande, hoje inaugurando essa sede nova, mostrando que tem realmente um gabarito forte, e é um prestador de serviço de qualidade. Fala um pouquinho sobre o plano de saúde de Santa Casa, quantos usuários hoje, quantas vidas seguradas, como é que a ANS vem se portando aí, com normativas que não param de chegar, né? É, hoje nós somos um plano de 125 mil vidas, é um plano considerável bom, mas a Agência Nacional de Saúde tem sido nossa parceira. É, né? E eu acho que a Agência Nacional veio para realmente dar um controle maior sobre os planos de saúde. É, o que filtrou a coisa, não é? Filtrou bem, deixou a coisa muito transparente, que eu acho que é importante. Permaneceu no mercado quem tinha qualidade. Permaneceu no mercado quem tem competência e quem tem qualidade. E nós, a Santa Casa, estamos aqui crescendo bem e agregando sempre parceiros como hoje, aqui na inauguração da Home Line. E além de ser o custo muito mais convincente do que o sujeito está no hospital, tendo um custo alto, mas ele está em casa, está com a família, está bem tratado, está acompanhado. E eu acho que esse é o grande norte aí da saúde hoje. Eliana Seminário, o nosso Júlio Tadeu aqui. O Júlio é gerente administrativo. Eliana é a supervisora de equipe do Instituto Life de Medicina. Mas ela estava comentando conosco, não é? Da expectativa, não é? Em relação à chegada da Suite Life, que evidentemente vai estar instalada aqui também. Hoje você atua já há algum tempo na Home Life, no Home Care, mas está com um carinho todo especial para essa nova empresa que está lançando de cuidadores, né? Com certeza. A Suite Life até acabou saindo dessa necessidade, apareceu, né? Dessa necessidade da gente cuidar, além do trabalho técnico, sempre com caráter de humanização e individualização. Casa Nova, né? O Júlio estava falando para mim que, olha, eu vou descurtidar já aqui os partilhosos, o Júlio é meu amigo, o Jorge também. Aliás, todos aqui, não é? O Júlio falou, olha, Pedro, o Jorge me deu uma bronca porque minha mesa estava cheia de papel aqui e hoje é dia de inauguração, tem que estar tudo limpinho. Acho bom o gerente administrativo, tem sempre muito papel na mesa, tem sempre muito trabalho. Só botar tudo no lugar e guardar ali que ninguém vai ver. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a tua presença. Eu quero agradecer. E a Suite Life, justamente, ela nasceu dessa necessidade que tem mesmo dos cuidados, que às vezes não precisam ser cuidados técnicos, né? É, não precisa ser um profissional de saúde. Não, não precisa. Justamente, o foco da Suite Life, ela é justamente um complemento ao trabalho que a Home Life, que é a nossa empresa principal, que foi aí que iniciou todo esse nosso trabalho e que proporcionou que a gente tivesse experiência de trabalho domiciliar, é justamente complementar esse trabalho, né? E tanto a Suite Life quanto a Clínica do Sono, vão ter sempre essa mesma filosofia. São empresas integradas também, né? Sim, são integradas e, assim, a gente atendendo os pacientes, né? Portadores de patologia mesmo, internação domiciliar, alguns, às vezes, após receber alta, não precisar mais do tratamento, e outros, até antes, perguntavam se a gente fornecia cuidador. E a gente foi vendo que há aqui em Santos, aqui na Baixada, na verdade, essa demanda. E aqui tem bastante gente de idade. Tem muita gente de idade. Exatamente. Chegou a gente saber quanto eles sofreram aqui. Deja de solto e o Thiago Caligiuri, eles foram responsáveis pela obra, né? E aí eu brinco que quantos eles sofreram, porque a gente sabe que toda e qualquer residência já há uma pressão em cima dos profissionais que atuam, né? Quando é comércio, essa pressão é multiplicada algumas vezes, né? A expectativa, a ansiedade por vir aqui para o novo endereço, certamente era muito forte dele, não? Sim, e a gente teve um tempo, né? Curto, como sempre. Estão sempre atrasados, né? E a casa, ela não estava em bom estado. A gente tem que fazer um belo do restauro. Uma das coisas que nos chama a atenção foi a felicidade com que vocês conseguiram criar algo que para eles é extremamente importante, que é a integração entre os ambientes, né? Permite a comunicação entre eles, né? Porque a multidisciplinaridade é um dos pontos fortes da Home Life e do Instituto Life agora, né? É, a gente já trabalha para eles há muitos anos, né? Há seis anos, né? Então a gente conhece bem como é o trabalho deles. Então foi fácil fazer um fluxograma disso e conseguir subdividir. E as paredes em drywall, uma coisa que facilita bastante, né? Aliás, olha, eu estou mostrando aqui a farmácia, né? Do Instituto Life, eles guardam os medicamentos e já ali um projeto, né, Tiago? De instalação de um mezanino para que eles possam ter um armazenamento ainda maior de produtos. Sim, no futuro se eles quiserem usar um mezanino eles conseguem estar executando. E sem grandes intervenções. Então já está até pré-dimensionada ali uma estrutura para poder inserir esse duplo, né? E nós acabamos de terminar a Ocean Care, né? Que vai inaugurar também agora. E agora estamos construindo aqui atrás que vai ser a Suite Life. Juarez Harding e nosso Rodrigo Fleming estão aqui também comemorando, né? Mais esse passo, mais esse avanço do Instituto Life de Medicina. O Rodrigo que é responsável pela Home Life, pela Home Care da Home Life em Ribeirão Preto. E o Juarez que esteve conosco recentemente, né? O Juarez que está cada vez mais se aprofundando com o médico especialista nessa questão do sono. Nós tivemos batendo um papo gostoso recentemente, né? E já aguardávamos a chegada desse dia, né? Quer dizer, novo ambiente de trabalho. Ânimo novo, né, doutor Jardim? Com certeza. A gente está cada vez mais animado. Trabalho tanto da Home Life como do Instituto Life aí que já está começando com o exame domiciliar. Está de vento em roupa. Isso é muito legal. Isso é muito agradável. A gente está muito feliz. Ô, Rodrigo, ele tem aí uma história também muito interessante, né? De contribuição no crescimento, no desenvolvimento, no avanço da Home Life. Começou em setembro de 2006 com uma Home Care. E que depois de frente a São Paulo se parcerizou com outra empresa especializada no segmento. E a partir daí percebeu uma oportunidade de se instalar em Ribeirão Preto. Está instalada desde janeiro. Lá já vem fazendo bastante sucesso, né? Isso. Desde o dia 2 de janeiro, né? Nós estamos lá. O Dr. Jorge teve uma visão grande em expansão da empresa para aquela região. E nós abrimos uma base lá para poder expandir para aquela região e atender os pacientes com jeito Home Life naquela região. Agora, é curioso, né? O Dr. Jorge, que é o responsável por essa área, né? Da clínica do sono. Agora que tem mais espaço, o principal exame feito, que é o exame de polisonografia, não precisa mais ser feito com espaço. Porque vocês têm equipamento portátil, né? Que faz esse exame em ambientes domésticos. Quer dizer, de uma certa forma até um outro ponto, né? Mas claro que traz muito mais conforto e traz muito mais fidelidade no resultado. Nós falamos sobre isso, né? Com certeza. E a gente tem visto cada vez mais a reação das pessoas em relação a esse exame. Tem pessoas que não fizeram o exame que falam, mas eu jamais dormiria numa clínica. É, né? Então, realmente, dormir em casa com esse aparelho é uma possibilidade para pessoas que jamais conseguiriam fazer esse exame com o aparelho fora de casa, numa clínica. Não nas mesmas condições, né? Pelo menos isso. A pessoa pode até tentar, mas dificilmente vai ter as mesmas condições. A gente até estimula, né? Na clínica tem os seus benefícios, obviamente, mas a opção de... Porque, assim, existem vários modos desse exame, né? Existe a polisonografia comum, existe a polisonografia com elétrico de cefalograma de noite inteira, existe a polisonografia com titulação de CEPAP. De acordo com a patologia ou com a titulação de suspeita de cada caso. Exatamente. Essas variantes do exame, elas, obviamente, têm que ser feitas dentro da clínica porque elas exigem uma complexidade maior do exame. Mas o exame de polisonografia comum, que é o início de todos os casos, o início de todos os pacientes no seu acompanhamento, esses exames podem ser feitos em domicílio e isso é muito vantajoso. As pessoas têm nos contado isso, que, nossa, se não fosse essa oportunidade, eu não faria esse exame. E aí, esse caso, essa praticidade de realização da polisonografia em casa, tem tudo a ver com o home care, né? Que também oferece muitos benefícios por conta da pessoa estar sendo cuidada, estar sendo tratada em casa, perto dos seus familiares, do seu ambiente ao qual ele está acostumado, né? Sim, a gente, com esse tipo de exame feito em domicílio, a gente amplia o nosso leque de atendimento, né? De produto oferecido ao cliente em casa, juntando o exame feito em casa com mais o nosso conhecimento técnico, com certeza o resultado vai ser bem favorável ao paciente. Tchau, tchau.